Aí pessoal, esgotei toda a gasolina do tanque, ó, eu vou funcionar ela aqui agora para acabar a gasolina que tem no carburador. Até a gasolina que tem no carburador eu vou acabar agora, ó, acabou a gasolina, ó, agora eu vou iniciar ele aqui. E vou botar a gasolina no meu funil improvisado aqui, ó, então aqui tem um litro de gasolina, ó. Ó, botei um litro de gasolina. Aí eu estou levando aqui uma vasilha, tá vendo? Vou ter que passar no poço para botar gasolina nessa vasilha, porque quando essa gasolina aí acabar, eu não sei onde ela vai acabar, né? Então eu tenho que estar com uma reserva aqui na bolsa para poder botar no tanque, senão eu fico na rua. Agora vamos ver se ela pega. Aqui está bom, né? Vai cair a olheira aí, o vidro aí vai se alhecer também, né? O vidro está fazendo o teste de conforto. O vidro está fazendo o teste de conforto. O vidro está fazendo o teste de conforto. O que é isso? 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 Olha, eu parei aqui no São Pedro O que é isso? Uhul Gostei muito, gostei mesmo Agora eu boto ela pra rodar de novo e vim embora Tô cansado de andar já Falou, irmão.